O oferecimento da Casa Viva que é um frasco de mel de 500 gramas, olha aí que legal, mel que faz bem para a saúde E aproveitando, o Nelson da Casa Viva está pedindo para comunicar que vai ter um encontro de Tai Chi Chuan para mestres, professores, praticantes e simpatizantes de Tai Chi Se você quiser saber um pouquinho sobre o Tai Chi, vai ser um encontro de escolas, de pessoas, para quem quiser ir, é só participar, é de graça É na Fonte do Sábado, no próximo sábado, dia 17, às 8h30 da manhã, tá bom? É só comparecer E a Casa Viva, tudo em produtos naturais, com atendimento de quem conhece o assunto No Shopping Embaré, atrás da Igreja de Embaré, na Avenida Epitácio Pessoa, 172, Loja 41